É bom demais a gente estar aqui e fica muito melhor ainda quando a gente tem aqui a sua presença. Fica mais próximo, né? Queridos, o maior testemunho que existe a favor ou contra o cristianismo, vocês sabem qual é? São os cristãos. São o maior testemunho a favor ou contra. Os senhores todos conhecem a experiência que foi vivida por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tinha uma desilusão com as religiões orientais e ele ouvia falar do cristianismo no ocidente. E ele então saiu da Índia e veio até a Inglaterra para conhecer o cristianismo. Chegou na Inglaterra e encontrou uma igreja corrompida. Uma igreja mesclada com política. O papado e o rei, o papa e o rei misturando as coisas. E Mahatma Gandhi disse, não, se isso é cristianismo não me interessa. E saiu da Inglaterra e foi até a África. Chegou na África e encontrou guerras entre os cristãos. E ele disse, oh oh, se isso é cristianismo, não. E é dito que Mahatma Gandhi voltou para a Índia e então atribuísse a ele a frase, eu me tornaria um cristão, não fossem os cristãos. Há também quem diga essa frase em outra versão, dizem que ele teria dito, eu me tornaria um cristão se eu tivesse podido encontrar um. O que dizer de nós? O que quer dizer o nome cristão? Você sabe? Exatamente, seguidor de Cristo. Malmetanos são seguidores de Malmé. Budistas são seguidores de Buda. Cristãos são seguidores de Cristo. E um grupo de homens recebeu esse nome pela primeira vez no ano 321 da nossa era, lá na cidade de Antioquia. Eles eram tão parecidos com Cristo em tudo, que os moradores de Antioquia decidiram chamá-los de cristãos. E aí ficou. Agora, queridos, e hoje? Será que nós não estamos levando o nome de Cristo em vão cada vez que alguém nos chama de cristãos? Bom, só você e eu podemos responder no nosso caso, não é verdade? Nós queremos falar rapidamente hoje sobre o valor de um bom nome. Provérbios capítulo 22, versículo 1, seria o texto básico para nossas considerações. Provérbios 22, verso 1, diz o quê? Provérbios 22, verso 1. Eu não sei como diz aí na sua versão, mas eu vou aguardar até que todos encontrem. Mas aqui na minha versão diz assim, Provérbios 22, versículo 1. Provérbios, você sabe, está logo depois de Salmos. Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia. Provérbios 22, versículo 1, diz, Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Queridos, tem uma experiência que possivelmente alguns dos senhores já conheçam. Experiência essa vivida por um time de basquete da escola de Rockdale, Rockdale County, na Georgia. E essa escola ganhou pela primeira vez o campeonato estadual de basquete em março de 1987. Foi um momento inesquecível, porque por 18 anos treinando aquela equipe, o treinador, o coach Cleveland Shroud, nunca havia ganhado um campeonato, nem sequer da cidade. Mas em 1987 ele conseguiu levar sua escola a ganhar o campeonato estadual. Acontece que quando apagaram-se as luzes, terminaram as comemorações, o coach Cleveland estava fazendo uma revisão nas notas dos seus atletas. E ele descobriu que dentre os atletas, dentre os jogadores do time, ele viu que um deles estava com notas abaixo do limite mínimo aceitável para ser um atleta, para jogar no time. E aquele aluno era um aluno que academicamente estava inelegível para jogar. Porém ele não havia checado as notas antes. E o aluno não falou nada para ele. E este aluno ficou no banco de reservas durante todo o campeonato. Não jogou nenhuma vez. Mas no último jogo, como o time dele estava com mais de 20 pontos de vantagem sobre o adversário, o coach Cleveland resolveu dar uma oportunidade a todos que não tinham jogado para jogar nem que fosse por alguns segundos. E esse jogador, esse aluno que tinha suas notas abaixo, ele jogou por menos de 45 segundos. Entrou e logo saiu. Não fez nenhuma cesta, não fez nenhum ponto. Não bloqueou também nenhum ponto. Ou seja, a entrada dele não somou nada para o time. E ele jogou menos de 45 segundos. Acontece que quando o coach agora descobre que ele não poderia ter entrado nem aqueles menos de 45 segundos, porque suas notas estavam abaixo. E ele disse, uau, ninguém sabe disso. E possivelmente ninguém nunca vai saber. Mas eu agora sei. E o aluno sabe. E ele disse, eu não conseguirei ter paz se eu passar o resto da minha vida com esse troféu, com esse título que foi ganho de forma fraudulenta. E ele disse, se eu mantiver deliberadamente a verdade escondida, essa vitória vai para sempre perturbar a minha consciência. E ele então disse, sabe, o título de campeão para meu time não é tão importante quanto o meu caráter. E numa entrevista subsequente, ele disse, as pessoas logo se esquecem do placar dos jogos, mas elas nunca se esquecem do tipo de homem que você é. E assim que ele relatou o que havia descoberto, ele, claro, perdeu o único título que a escola havia ganho nos 18 anos. Teve que devolver o troféu. E queridos, perdeu o troféu, perdeu o título, mas ele ganhou com a sua integridade o respeito da comunidade inteira. E ele foi mais tarde condecorado com vários prêmios. Ele recebeu o prêmio de professor do ano, recebeu a condecoração de treinador do ano, depois recebeu o título de cidadão do ano e mais tarde recebeu a recomendação formal da Assembleia Legislativa do Estado da Georgia. E poucos anos depois, ele foi eleito para a Câmara Municipal de Conners, que é o nome daquela cidade, e até hoje ele serve nessa função. Ele estava certo. Pessoas há muito tempo, pessoas que há muito tempo já se esqueceram do placar daquele jogo. Já passou a euforia daquele momento. Essas pessoas se esqueceram da vitória dos Bulldogs no campeonato estadual, mas elas jamais vão esquecer a integridade do seu treinador. A sua fibra de caráter. Ele deixou uma marca que estará imortalizada na história daquela comunidade, daquela cidade. Irmãos, integridade ética é um dos atributos indispensáveis do caráter de um cristão. Lamentavelmente eu tenho ouvido pessoas falarem de exemplos de falta de integridade entre nós. Isso é inadmissível. Inadmissível. Irmãos, o padrão moral a ser vivido pelo povo de Deus precisa, em muito, superar os mais elevados princípios de ética que regem a vida das pessoas em geral à nossa volta. Nós temos que ser a cabeça e não a cauda nesse assunto. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Luz e sal fazem a diferença. Não são neutros. as palavras de Jesus em São Mateus 5, versículo 20 penso serem um tremendo incentivo para irmos nessa direção. São Mateus 5, versículo 20 Jesus diz aqui o seguinte São Mateus 5, verso 20 Ele diz Eu porém vos digo se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder não for maior do que a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, é impressionante quando a gente analisa o sermão do monte. Todo o sermão foi uma exposição do significado moral da lei. O coração da mensagem de Jesus foi um discurso prolongado contra a noção de que princípios morais os princípios morais da lei aplicam-se apenas a um comportamento externo ou seja, aquilo que outras pessoas podem avaliar. Lamentavelmente muitos tinham essa concepção. Jesus ensinou que a coisa é muito mais profunda. Se você observar São Mateus capítulo 5 ainda versículos 21 e 22 observe por exemplo aqui quando ele se refere a questão do sexto mandamento note só São Mateus 5 21 e 22 Jesus diz ouviste o que foi dito aos antigos não matarás mas diz ele qualquer que matar será réu de juízo porém agora ele diz no verso 22 eu vos digo porém que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno que palavras duras queridos notem o sexto mandamento proíbe tirar a vida física de alguém Jesus agora desdobra esse mandamento proibindo proibindo-nos de sequer arranhar a integridade moral da pessoa nos encolerizarmos contra ela falar coisas do tipo lido aí contra essas pessoas irmãos com que facilidade às vezes a gente agride pessoas com palavras com que facilidade a gente menospreza alguém só porque nós achamos que essa pessoa não é merecedora do nosso respeito acontece queridos que todo ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus e Jesus disse quando fizestes a um desses meus pequeninos a mim o fizestes uau isso dói isso pesa e queridos quando o assunto é adultério notem como Jesus vai fundo novamente ainda em São Mateus capítulo 5 dessa feita versículos 27 28 ele diz ouvisteis o que foi dito aos antigos não cometerás adultério verso 28 eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para acobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela uau irmãos Jesus tem sido considerado por alguns hoje é muito comum a gente ouvir isso especialmente no meio protestante que Jesus veio abolir a lei já ouviram isso é possível que na Bíblia dessas pessoas essas páginas aqui não existam talvez até o livro de Mateus não exista só pode ser isso para eles afirmarem o que afirmam porque é impossível você ler a Bíblia e dizer uma semelhante coisa Jesus veio queridos e aprofundou muito mais a coisa enquanto a lei trata do aspecto externo Jesus vem e entra e mostra o aspecto interno enquanto a lei regulamenta ações Jesus chega e regulamenta intenções ações a gente pode avaliar ações a gente pode policiar ações a gente pode julgar mas intenções só nós e Deus sabemos e Jesus vai lá dentro e mexe nas intenções e diz se você intencionou você já cometeu o crime se você intencionou você já adulterou pesado isso mas é assim que é queridos o padrão moral e ético estabelecido pela lei de Deus é extremamente elevado e como as pessoas querem fugir disso elas começam a dizer coisas do tipo Jesus veio e anulou a lei na bíblia deles não deve ter São Mateus 5 17 não é verdade e o que dizer do nosso trato com o nosso vizinho com o nosso próximo com o nosso companheiro de escola de trabalho de família veja só os versículos 43 e 44 ainda de São Mateus capítulo 5 Mateus 5 43 aqui diz assim ouviste que foi dito amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo Jesus agora diz eu porém vos digo o que amai os vossos inimigos bem dizei os que vos mal dizem outra versão diz perseguem fazei bem aos que vos odeiam oh irmãos notem na contramão do que a gente aprende não é verdade e ele diz o que mais agora orai pelos que vos maltratam e vos perseguem irmãos que palavras profundas quem aqui gosta de ter inimigos quem aqui gosta de ter inimigos acho que nenhum de nós não é verdade e quando a gente não quer ter algo por perto a melhor forma é a gente eliminar aquilo não é verdade eu não gosto de ter baratas na minha casa então a gente procura eliminar todas que apareçam eu acho que se a gente não gosta de ter inimigos a melhor coisa a fazer é eliminá-los não parece uma boa ideia acabar com eles e sabia que a bíblia tem uma fórmula para isso quer ver provérbios provérbios capítulo 5 é quase é é quase uma repetição do que nós acabamos de ler aí em São Mateus 5 43 e 44 provérbios 25 versículo 21 notem só se essas palavras provérbios 25 verso 21 veja se essas palavras não são muito semelhantes as que Jesus proferiu é lá em São Mateus foi porque foi ele mesmo que inspirou Salomão a escrever essas aqui por isso são tão parecidas provérbios 25 versículo 21 e 22 tá note só o que diz aí se o que te aborrece tiver fome faça o que? dá-lhe pão para comer se tiver sede faça o que? dá-lhe água para beber e qual será o resultado? verso 22 porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça e o Senhor tu pagará te recompensará você quer amontoar brasa na cabeça do seu inimigo? faça o bem pra ele e olha queridos uma vez fazendo isso eu duvido que ele continue seu inimigo duvido até um cão abana o rabo para quem alisa a sua cabeça nós poderíamos contar muitos exemplos nessa área mas o assunto hoje não é amizade e inimizade eu quero voltar para São Mateus 5 porque fomos a provérbios aí só para a gente dar uma rápida olhadinha em como eliminar inimigos e fica aí a dica para todos nós e a receita já sabemos onde encontrá-la quando a gente chega em São Mateus de volta a São Mateus capítulo 5 notem que Jesus agora compara o padrão moral ético da lei de Deus com a própria perfeição de Deus veja o verso 48 Mateus 5 48 o que ele diz aí agora ser de vós o que? ser de vós pois perfeitos como perfeito é quem? o vosso Pai Celeste irmãos admitamos qual é a nossa primeira reação diante dessas palavras aqui? Jesus está pedindo algo impor impossível eu ser perfeito como Deus é perfeito aí que vá eu desisto não vou conseguir nunca mas lembre-se da palavra perfeito aqui eu penso que já falei uma vez aqui vou pedir licença para repetir para aqueles que já ouviram a palavra perfeito aqui no grego é a palavra teleios e a palavra teleios quer dizer andar em direção ao alvo a palavra teleios também significa atingir a maturidade plena então Jesus está dizendo olha continuem andando em direção ao alvo o apóstolo São Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo da minha soberana vocação olhando firmemente para Jesus Cristo o autor e consumador da minha fé esta é a perfeição bíblica é você andar olhando para Cristo pela contemplação nós somos transformados irmãos você olha muito para uma pessoa daí a pouco você começa a admirar essa pessoa daí a pouco você começa a imitar essa pessoa vê se não é assim com os nossos meninos eles ficam olhando muito para esses atletas de destaque que a mídia idolatra daí a pouco eles estão querendo vestir a camisa que tem o nome daquele atleta daí a pouco eles estão pinteando o cabelo igual aquele atleta mesmo que seja uma crista no meio da cabeça não é isso o negócio mais ridículo mas eles fazem porque querem se parecer com o seu ídolo por isso Paulo nos manda olhar para Cristo queridos para que nós nos pareçamos com ele para que nós o imitemos então esse esse propósito estabelecido aqui não é algo inatingível muito pelo contrário esse deve ser essa deve ser a nossa meta queridos Paulo define isso melhor eu penso que em Filipenses capítulo 3 se você der um rápido der comigo uma rápida olhadinha você verá que é exatamente isso que Paulo fala ali Filipenses 3 ou 3 como dizem lá em Cabo Verde versículos 12 a 14 notem só o que Paulo fala ali Filipenses você sabe está logo depois de Coríntios vem Galatas Efésios aí vem Filipenses né Filipenses 3 ou 3 versículos 12 até 14 notem as palavras registradas aqui Filipenses 3 versículos 12 a 14 na minha bíblia eu leio Paulo dizendo assim acharam? Filipenses 3 12 a 14 ele diz não que já tenha alcançado ou que seja perfeito ou seja ele estava dizendo olha eu não sou perfeito não mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo e ele diz irmãos quanto a mim eu não julgo que já o haja alcançado mas uma coisa eu faço é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam mencionamos agora pouco sem ter aberto a bíblia agora estamos lendo e ele diz esquecendo-me as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus irmãos aqui está nosso exemplo aqui está o que devemos fazer como fica evidente é nosso dever prosseguir incansavelmente na direção da semelhança com Cristo um dia eu vi uma moça dizer assim pastor olha eu desisto eu me cansei de ser boazinha todo mundo quer tirar vantagem de quem é bonzinho eu vi um jovem depois numa outra ocasião falar semelhantes palavras eu estou cansado de ser certinho que pena que as pessoas se cansam de ser boazinhas de ser certinhas e a verdade queridos é quando a gente tenta pré-fabricar isso a gente se cansa porque é difícil você ficar em inglês fala pretending é difícil você ficar fazendo de conta todo o tempo você se cansa de fazer de conta uma hora a máscara cai peça a Deus que opere uma genuína transformação para que isso seja algo natural nós poderíamos apresentar aqui irmãos algumas razões pelas quais ninguém pode sacrificar sua integridade ética e ainda continuar pensando que é um bom cristão nós poderíamos apresentar pelo menos três fortes razões aqui por que não primeira tem a ver com nossa reputação é claro que a gente não deve se preocupar com questões quando se fala em reputação questões como status posição casta prestígio classe não nesse sentido a gente tem que ser semelhante a cristo como diz lá em filipenses 2 5 a 9 não é isso que ele sendo deus não teve sendo na forma de deus não teve por usurpação ser igual a deus antes esvaziou-se a si mesmo assumindo a forma humana não é isso e como homem morreu a mais ignominiosa morte a morte de cruz então queridos nesse aspecto temos que ser com ele agora há um sentido genuíno pelo qual a gente se preocupar em manter uma boa reputação e isso especialmente verdadeiro no que se respeite no que se refere a integridade ética em 1 Timóteo Paulo fala no capítulo 3 Paulo fala ali das qualidades as qualificações para um ancião e para diáconos e quando chega no versículo 7 Paulo diz Emeline boa noite é bom ter você aqui 1 Timóteo 3 versículo 7 quando Paulo fala para os anciãos ele diz ali que é importante que o ancião tenha ou goze de um bom conceito dos que são de fora irmãos essa exigência não se limita ao ancião todos nós devemos gozar de um bom conceito especialmente dos que estão lá fora coisa mais triste é alguém dizer oh você dessa igreja ali sim sou a igreja de fulano aquele enrolado aquele isso e aí vem os adjetivos irmãos como isso dói como isso dói sabe os senhores conhecem a história de que um dia Alexandre o Grande foi informado que um sentinela no posto do dever estava cochilando e Alexandre mandou chamá-lo imediatamente e quando ele chamou Alexandre preocupado como alguém pode dormir na hora que está dando plantão como sentinela está botando em risco todo o exército e é dito que Alexandre perguntou àquele moço qual é o seu nome soldado e ele fez posição de ficou firme e bateu continência e disse assim grande general eu tenho a honra de me chamar Alexandre e Alexandre o Grande na hora virou-se para ele e disse ou você muda de atitude ou muda de nome sabe queridos para alguns de nós que nos dizemos eu me chamo cristão Deus deve estar fazendo um apelo ou você muda de atitude ou muda de nome porque é isso que ele fala lá em Apocalipse ou você fica frio muda de atitude não é isso ou muda de nome no caso que você já não é mais um cristão ou então você fica quente muda de atitude que aí sim você vai ser a gente está ficando no meio do caminho a gente está se contentando em ser apenas crente não basta ser crente tem que ser quente tem que ser crente a toda prova irmãos nada estraga uma boa reputação mais rápido ou de forma mais permanente e devastadora do que a violação deliberada da integridade ética ao longo da minha vida eu tenho observado irmãos que as pessoas tem uma facilidade em perdoar falhas do tipo esquecimento ou eu me esqueci ou não deu as pessoas não tem problema em perdoar limitações as pessoas nos aceitam com nossas limitações perdoam-nos por nossas limitações agora eu tenho observado que as pessoas tem dificuldades em perdoar defeitos de caráter quando sabem que a gente faz porque é mau caráter não é porque é limitado aí as pessoas não perdoam entendem? então nós precisamos ter isso em mente e trabalhar para corrigir o que temos que corrigir provérbios 22 verso 1 como lemos no início mais digno de ser escolhido é um bom nome do que as muitas riquezas irmãos nós não podemos ter um bom nome a menos que a nossa integridade ética esteja sempre intacta e acima de qualquer suspeita a segunda razão tem que ver com o nosso caráter queridos uma básica diferença entre reputação e caráter porque as pessoas às vezes confundem as duas coisas reputação os senhores sabem aquilo que as pessoas pensam que nós somos caráter é aquilo que Deus sabe que nós somos reputação é a forma como a gente se comporta quando as luzes estão acesas caráter é a maneira como a gente se comporta com as luzes apagadas senhores sabem a gente tem o nosso sobrinho agora é conosco e a gente estava andando no supermercado e eu estava com fome eu estava comendo alguma coisa e terminou e eu peguei a vasilha claro e deixei dentro do carrinho e quando chegou no caixa a moça passou e depois jogou lá no lixo e ele disse interessante né tio no Brasil ninguém fazia um negócio desse porque as pessoas comem e jogam a vasilha antes de chegar no caixa e eu disse pois é filho você vê como como é um país corrupto e corruptor porque as pessoas acabam seguindo o exemplo dos demais como você ou muda o meio ou o meio te muda e nós como cristãos precisamos ter em mente queridos onde quer que nós estejamos Deus está nos filmando 24 horas não tem como escapar das câmaras dele entende interessante quando Salomão fala para os jovens eu sempre achei interessante as palavras dele em Eclesiastes capítulo 12 quando ele falando para os jovens ele diz né alegra-te jovem no teu coração recrei-se nos dias da tua mocidade anda pelos caminhos da tua vista eu acho muito interessante isso aqui em Eclesiastes capítulo 12 mas depois ele faz uma lembrança ao jovem capítulo 12 não capítulo 11 versículo 9 ele diz alegra-te jovem na tua mocidade e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos agora no finalzinho ele diz sabe porém que por todas essas coisas Deus te trará a juízo hum Deus vai te pedir conta uau chega no capítulo 12 versículos 13 e 14 ele volta a dizer de tudo que se tem ouvido o fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos porque esse é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda obra até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal não tem como fugir queridos caráter é aquilo que nós temos quando estamos no escuro reputação é aquilo que a gente faz quando todo mundo está olhando para nós e caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém nos está vendo reputação pode se revelar na maneira como nós falamos na maneira como nós olhamos mas o caráter se revela na maneira como nós pensamos por isso que Jesus entra na lei e vai lá no pensamento não é isso a letra da lei rege a conduta mas o espírito da lei como Jesus mostra no sermão do monte rege intenções porque geralmente também nós poderíamos dizer essa é uma diferença entre reputação e caráter reputação queridos tem a ver com nossas ações ao passo que caráter revela as nossas intenções e quando a gente chega em São Mateus 15 versículo 19 olhem só as palavras que nós encontramos aqui São Mateus 15 versículo 19 o texto diz o seguinte aqui nós lemos São Mateus capítulo 15 versículo 19 Jesus diz eu vou aguardar até que todos encontrem senhores sabem que Cristo lidou com as questões de moralidade ética começando com os pensamentos mais íntimos do nosso coração por isso que ele diz em Mateus 15 versículo 19 essas palavras porque do coração procedem o que? os maus pensamentos o que mais? os assassínios não é isso? as mortes os adultérios prostituição furtos falsos testemunhos e blasfêmias tudo brota de onde? do coração e nós hoje sabemos que o coração aí significa mente por isso irmãos Satanás faz todo o possível para ter acesso a nossa mente queridos de vocês especialmente que tem filhos pequenos tomem todo o cuidado possível todo o cuidado possível com o tempo que seu filho passa diante da televisão com joguinhos seja um de que tipo for tudo tem que ser comedido tudo tem que ser equilibrado eu estava com minha esposa num restaurante essa semana e eu disse para ela olha ali e tinha uma senhora almoçando com a mãe uma senhora já de meia idade um pouco para cima e ela com um filhinho e eu disse para minha mulher olha ali filho da velhice como é que é e o menininho estava assim e a mãe dizia assim para ele assim come e ela conversando com a mãe dela do outro lado e o moleque entrar e a mãe come e terminou o almoço e não viu o moleque comer mas estava assim e a mãe era incapaz de pegar o negócio e agora é hora de comer gente onde é que a gente vai chegar incomoda a gente precisa irmãos ter as rédeas nas mãos porque vamos ter que dar contas a Deus não deixe isso não faz bem porque sabe porque a maioria da criançada hoje está com um problema chamado ADD por causa desses joguinhos e isso está provocando essas crianças terem esse problema chamado ADD porque alguns pais estão sendo ADDotas entendeu porque não estão conseguindo frear o negócio em tempo desculpem eu não quero ser grosso mas eu não consigo entender como é que podem as crianças manipular hoje estão dominando o mercado mas irmãos lembremos-nos satanás quer ter acesso ao coração está aqui é do coração é da mente o que entra aqui por que você hoje quando vai pedir uma lâmina de barbear você pede gilete por que você não pede uma lâmina de barbear porque foi a primeira que entrou aqui por que você vai tirar uma fotocópia e pede xerox foi a primeira que entrou aqui então olha o que está entrando na cabeça dos seus filhos olhe a minha mãe me botava em pé em cima de uma cadeira queridos quando eu era pequeno e me fazia repetir perante toda a igreja os treze versos da lição da escola sabatina os treze versos no final do trimestre ai de mim se eu errasse um e depois comprou um livro dessa espessura de poesias eu achava aquilo ridículo eu falar poesia e mãe queria que eu fizesse os gestos eu dizia mãe isso é pra mulher e mãe dizia não, homem também fala poesia e eu tinha que decorar umas poesias enormes tudo poesia cristã pra falar nos programas especiais da igreja eu odiava eu dizia ai o dia que eu crescer eu vou quer mais esse livro entende e de fato o livro sumiu nem sei se fui eu quem foi mas sumiu mas mas eu nunca esqueci queridos hoje alguns textos estão aqui porque minha mãe botou com chinelo na mão foi método certo? não, não foi não mas o resultado deu certo o método foi errado mas o fim deu certo porque quando eu estava teve um tempo que eu negligenciei um pouco a minha vida espiritual na minha juventude mas eu não conseguia fazer as coisas que meus colegas faziam eu tentei até mas não deu porque minha consciência o Espírito Santo me perturbava sabe os versos da Bíblia vinham e eu dizia não posso como é que eu e aquilo me freava e eu digo sabe o negócio o negócio é eu voltar mesmo foi quando eu decidi fazer teologia eu me rendo eu vou voltar pra igreja eu vou ser um advogado honesto mas não dá não dá eu não nasci pra viver na lama graças ao que minha mãe botou aqui dentro a força minha mãe não tinha nenhuma cultura e hoje irmãos nós estamos perdendo a chance hoje temos tantos recursos audiovisuais que ajudam as crianças assimilar tão mais rápido mas nós estamos deixando nossas crianças se perder com outras coisas desculpa irmãos eu penso que eu não posso insistir muito nessa tecla pra que ninguém ache que a gente tá pegando no pé mas acontece que quando a gente faz uma leitura reflexiva de São Mateus especialmente quando a gente chega aqui no versículo capítulo 5 ainda versículo 13 veja só o que que a gente a tecla que a gente volta a bater nela ou seja Jesus volta claro Mateus 5 versículo 13 Jesus diz vós sois o que irmãos? ah queridos notem só vós sois o sal da terra se o sal for insípido ele diz com que se há de salgar para nada mais presta se não para ser lançado fora e ser pisado pelos eu não sei quantos dos senhores nós a maioria que somos brasileiros com exceção de alguns poucos lá no Brasil tem uma região no nordeste chamada Mossoró lá no Rio Grande do Norte lá tem as maiores salinas eu penso do Brasil e ali em Mossoró tem aquelas dunas de sal e você quando chega naquelas salinas eles pegam aquele sal e ensacam mas tem um outro tipo de sal que eles jogam para os caminhões passarem por cima ao invés de jogar areia ou brita eles jogam aquele sal grosso que não tem sabor é sal insípido e ali você vê o cumprimento da profecia das palavras da Bíblia interessante o sal que não salga olha aqui ele é usado para fazer o papel de areia de brita para os caminhões passarem por cima para não para não dar lama entendeu e de fato irmãos o inimigo incansavelmente procura ter acesso ao controle da nossa mente porque ele sabe que controlando a nossa mente ele nos anula o efeito e nós não salgamos é exatamente aí que todas as batalhas da nossa vida são ganhas ou são perdidas aqui na mente isso nos leva a terceira razão porque é tão vital proteger a nossa integridade moral e ética irmãos é por causa do nosso testemunho então lembra-se qual foi a primeira razão por causa do nosso caráter não primeiro foi a reputação depois o nosso caráter e agora o nosso testemunho a nossa reputação é o que as pessoas dizem que nós somos o nosso caráter é o que Deus diz que nós somos e o nosso testemunho é o que nós dizemos que Deus é agora note que poder tem o testemunho de alguém que não tem caráter nem reputação compreende lamentavelmente amados lamentavelmente alguns entre nós temos temos uma conduta tão terrível que as pessoas não conseguem escutar nossas palavras elas nem param para nos ouvir então de que adianta nosso testemunho é grandemente afetado queridos como é que poderia ser possível um cristão comunicar algo testemunhar algo se ele não tem uma boa reputação não tem um bom caráter a começar dentro de casa eu vejo pais às vezes que querem exigir dos filhos uma coisa que eles nunca deram exemplo exigem dos filhos honestidade quando eles não são honestos exigem dos filhos fidelidade quando eles são infiéis exigem dos filhos e a bíblia chama isso de provocar a ir aos filhos o maior presente o maior patrimônio que se pode deixar para seus filhos é seu exemplo um pensador disse as palavras voam a escrita amarela mas os exemplos arrastam um outro pensador disse liderança tem tudo a ver com influência e influência tem tudo a ver com o caráter você não consegue influenciar ninguém se você não tem um caráter as pessoas estão sempre nos observando um deslize nosso pode causar a destruição de uma vida alguém ao nosso lado desapontando conosco e queridos de fato não vale a pena o alto custo para nossa reputação nosso caráter ou nosso testemunho quando eles são comprometidos por coisas que o fogo vai comer ou vai consumir e muitas vezes nós estamos tão absorvidos por coisas terrenas coisas materiais que as coisas eternas tem ficado negligenciadas tem ficado em segundo plano para mim irmãos a única coisa que eu vou levar da terra para os céus é o meu caráter eu tenho aprendido isso na bíblia é a única herança que a gente vai levar daqui para os céus é o caráter e depois meus filhos o profeta Isaías diz eis-me aqui senhor com os filhos que tu me confiastes e por isso eu insisto nessa tecla de filhos é tão somente porque eu quero um dia estar nos céus e ver você lá com seus filhos eu quero ver os meus lá faça o que você tem que fazer enquanto estão aí dormindo no seu colo porque vai chegar o tempo que você vai querer essa cabecinha no seu colo e não vai ter ele não vai querer mais as crianças pequenas elas são como cera moldáveis mas daqui a pouco elas se tornam como metal inflexíveis e a cabecinha deles como está aí também é como cera para receber impressões e ao mesmo tempo como metal para retê-las as primeiras impressões que chegam ficam se forem boas aleluia se foram más I'm so sorry porque ficam então semeemos a boa semente irmãos enquanto há tempo vamos estudar a bíblia com essas joias vamos estudar a liçãozinha a professora Adilene ensinou isso lá durante a semana o culto com as crianças deve ser rápido deve ser agradável mas deve acontecer elas precisam desenvolver o hábito a minha a minha nora ela desde que os meninos desde que chegou do hospital ela já conta historinha e nunca parou porque nós temos que levar essa garotada para os céus há um novo nome lá na glória querido Deus a tua palavra fala na importância de um bom nome pai nós sabemos que tu queres que nós tenhamos um nome acima de toda a prova ajuda no senhor tu sabes que nós somos frágeis limitados miseráveis pecadores precisamos da tua misericordiosa e poderosa mão nos ajudando a ficar sempre de pé ó pai nos ajude a dizer sim quando todos estiverem dizendo não nos ajude a ter a coragem de dizer não quando todos estiverem dizendo sim se esse não é o teu querer se este sim quando dissemos antes for a expressão da tua vontade enfim pai nos dê o caráter necessário a tempera necessária para andar na contramão da multidão ajuda no senhor a entender que um contigo é maioria nos dê sabedoria pai para nos prepararmos para os céus e a nós outros e aqueles dentre nós que tem filhos pequenos ó Deus dê a eles uma porção especial de sabedoria do alto poder e forças para guiar esses futuros cordeiros esses cordeirinhos e futuros cidadãos do reino dos céus na direção do reino ó Deus capacita os pais habilita-os a fazer a obra tu confiastes a eles esses tesouros tão preciosos e ajuda a todos os pais a cumprirem a sua missão e quando tu vieres que possamos como Isaías dizer eis-nos aqui senhor com os filhos que tu nos confiastes dá-nos a graça de ser a luz do mundo e o sal da terra é a nossa oração em nome de Jesus amém irmãos muitíssimo obrigado pela vossa presença e a programação aqui continua sexta-noite sábado e terça-feira que vem de novo e terça-feira e terça-feira até a próxima Obrigado.